Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. Não é de agora que inúmeros estudos neurocientíficos têm demonstrado cada vez mais o quanto que as nossas dores emocionais e os nossos traumas psicológicos, sobretudo, acarretam em modificações significativas para o mal funcionamento do nosso cérebro. Em uma pesquisa publicada recentemente no periódico psiquiátrico The Lancet, ficou demonstrado através de um rigoroso estudo científico que as crianças submetidas a abusos físicos ou emocionais continuados, principalmente na fase inicial da vida, podem infelizmente apresentar um desenvolvimento insatisfatório do córtex insular, que entre outras coisas, manifesta-se sob a forma de uma redução considerável em seu volume, sendo que justamente a ínsula nada mais é do que a estrutura do nosso cérebro responsável por regular as nossas emoções. De fato, com base nesse estudo, os cientistas da Universidade de Manchester, na Alemanha, concluíram igualmente que traumas na infância e quadros depressivos moderados e severos, em geral, estão correlacionados. Essencialmente, há uma redução na área superficial do córtex cerebral. Nesse sentido, por exemplo, caso seja solicitado para qualquer pessoa lembrar-se de uma situação traumática que a fez sofrer e, ao mesmo tempo, monitorado o seu funcionamento cerebral por meio de um equipamento de ressonância magnética, torna-se possível observar que, consequentemente, haverá uma maior atividade em seu hemisfério cerebral direito, enquanto que as outras regiões do córtex pré-frontal permanecerão praticamente inativas. Em outras palavras, considerando na prática que o lado direito do nosso cérebro faz a gestão das nossas emoções e, em contrapartida, que o córtex pré-frontal controla, a grosso modo, os nossos aspectos mais racionais, podemos inferir e chegar à inevitável conclusão de que pensar diante de um trauma, sem dúvida, trata-se de uma tarefa muito custosa, uma vez que o hemisfério cerebral esquerdo, responsável por essa possível racionalização, permanece adormecido, enquanto que o hemisfério oposto, desprovido dessa qualidade, revive o trauma, resgatando os sentimentos que a ele foram atrelados, sem conseguir, entretanto, elaborar uma solução mais adequada. Dessa maneira, faz-se absolutamente necessário destacar que tanto os adultos físicos, quanto os emocionais e até mesmo, possivelmente, os sexuais de uma criança, precisam ser tratados o quanto antes. Verdadeiramente, inclusive, adultos que passaram por experiências traumáticas na infância, devem procurar pela orientação e ajuda de um profissional de saúde mental, para tratar a causa raiz dessa situação, que, em última instância, pode manifestar-se prejudicando e arruinando relacionamentos e carreiras. Além, é claro, de aumentar os riscos de somatização, acarretando em complicações relacionadas à saúde física. E você, já imaginava que os traumas psicológicos poderiam afetar o nosso cérebro, reduzindo o tamanho da ínsula? Então, venha pensar fora da caixinha, acesse www.cerebralinfluencer.com.br. Muito obrigada e até o próximo vídeo!